É muito provável que você compartilhe comigo da paixão pela motocicleta. Então concorda que é incrível sentir o vento no rosto e a sensação de liberdade que o ato de pilotar nos proporciona. Entretanto, cada vez mais, torna-se imprescindível adotar a postura de segurança no trânsito para continuar sentindo esse prazer. Por isso, criamos os 12 mandamentos do motociclista. Vamos a ele. Mandamento número 3. Reduza a velocidade. O Código de Trânsito Brasileiro orienta que estando em circulação em via pública, você deve a todo tempo regular a velocidade do seu veículo de acordo com a condição da via. Quanto menor a sua velocidade, maior é o tempo que você vai ter para tomar a decisão do que fazer no momento de condição adversa, no momento de perigo. Circulando a 60 km por hora, você estará percorrendo 16 metros por segundo. A 80 km por hora, 22 metros por segundo. A velocidade é, sem dúvida alguma, um fator determinante para as ocorrências de trânsito. Então, fique atento. Voltamos com o programa Segurança em Duas Rodas. Pessoal, vocês se lembram que na semana passada esteve conosco o Mr. Moto e nos trouxe uma denúncia muito importante. Vamos ver as imagens. Ele grifou, ele marcou duas partes desse certificado de garantia. A Honda tem exclusividade nos pareceres e não autoriza outra pessoa a se responsabilizar ou julgar qualquer defeito apresentado durante a vigência da garantia. Conferiram as imagens? Então, como o nosso programa é um programa muito sério, nós fomos atrás dos órgãos competentes, mostramos a denúncia do Mr. Moto e fomos buscar a informação quanto àquelas duas cláusulas que constam no certificado de garantia dos proprietários de motocicletas quando adquirem, quando compram uma motocicleta zero quilômetro. Nós entramos em contato com a Fundação Procon, que é a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, ligado à Secretaria de Justiça e Cidadania. E, através da assessoria de imprensa, o Procon nos mandou a seguinte resposta. A Fundação Procon de São Paulo esclarece que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ambas as cláusulas podem ser consideradas nulas. A primeira, porque atenua a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza. Ou seja, se comprovada a responsabilidade de troca do produto para o seu bom funcionamento, ele deverá ser substituído. A segunda cláusula coloca o consumidor em desvantagem quando afirma ser o fornecedor um único capaz de emitir pareceres técnicos acerca de seus produtos. Ok. Nós ficamos muito felizes com a resposta do Procon, mas é claro que isso não resolve. Nós vamos trabalhar, ainda vamos continuar buscando os órgãos competentes, porque nós queremos que essas cláusulas sejam retiradas. Então, fique atento no desdobramento desse assunto, porque nós vamos voltar a falar sobre isso. E eu conto com você, com a sua mobilização na internet, nas redes sociais, para divulgar o programa, divulgar essa denúncia, divulgar essa resposta do Procon, alertar os seus amigos, seus colegas, que estão por adquirir motocicleta zero quilômetro, ou quem adquiriu recentemente, e, de repente, encontra-se em dificuldade por conta dessas duas cláusulas. Ok. Fique atento. Com certeza, no próximo programa, nós teremos mais assunto, mais denúncia. Acredito que o Mr. Moto estará conosco aqui. Ok. Fique atento. O programa Segurança em Duas Rodas volta já. Fique atento. Fique atento. Fique atento. Fique atento. Fique atento. Fique atento. Obrigado.